E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje é a parte 2, lá do encontro do Bendel, tá bom? Fiquem aí com o vídeo Aí galera, tá escurecendo, ó Os caras colocaram um retro projetor aqui, ó Olha só que bacana, hein Ó, ó lá, ó Vai rolar alguma final aqui Eu acho que vai ser Mario Kart, hein Aí, ó, a galera aí arrumando Tá da hora, hein Aí galera, olha só onde vai ser As jogatinas de Mario Kart, cara Olha só o tamanho desse telão, meu Que da hora, meu Aí sim, hein Galera, essa daqui foi uma luta engraçada, né Esse rapaz aí, ele joga muito Ele tava jogando muito com o Blueberry E ele foi e tirou a ficha do Felipe Games Felipe Games, ele era tipo Como pode dizer, tipo um coach, né Um treinador pra mim lá no DCV Ele ia e jogava com os caras E falava, ó Fulano de tal tem um personagem que é bom Inclusive desse rapaz aí Foi ele que me deu um toque Ele falou, mano Toma cuidado com a Blueberry desse cara A Blueberry desse cara é muito boa Aí eu fui Joguei a primeira ficha ali Lembrando que era só uma ficha Só que você tinha que jogar, tá Você perdesse já era E eu tava sofrendo ali Olha o vídeo Cara, a minha sorte foi que o botão ali começou a falhar O botão ele escapuliu a micro, né O botão ali escapuliu E a gente teve que reiniciar o jogo Aí eu fui malandro Eu fui e troquei a minha tática, né Como vi que a Blueberry dele era boa Eu fui e mudei E tirei o Goro, né O Goro que ele não foi escolhido com pé fraco Então ele tava o Goro branco A gente sabe que eu escolhi ele sempre com pé fraco Pra ele vir o Goro negro Ele vem do preto, mano Nossa, ele vem mais forte Ele tira mais sangue Brincadeira, gente Mas ele dá uma pressão psicológica maior Pronto, agora com o controle arrumado, né Vou mostrar pra vocês aí Como é que foi a luta Entre eu e ele, né Lógico, eu tirei o Goro, né Eu poupei o Goro E coloquei o Cris em primeiro Porque o Cris, ele Ele tem uma vantagenzinha Sobre a Blueberry André, São Paulo Versus Seduc Quara Quara Quartatuba Eita, Quartatuba Eita porra Mudou a formação, hein É É Quarta Agora é Quarta Agora é Quarta Quarta Sina Parece que melhorou Melhorou Entra aqui Parabéns Entra aqui Entra aqui Entra aqui Vamos correr Agora tem a bola Agora tem a bola Feito Eita Eita A A A Oi Olha Não, vai desmiss É o mais difícil Não, vai desmiss 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 Hum A A Olha ele, galera! Olha ele, galera! Olha ele, galera! Olha ele, olha ele, olha ele! Olha ele, olha ele! Aí, galera! Agora é a semifinal, hein? Aí, galera! Semifinal agora! Cuidado com o Yamazaki dele, Cedu! Cuidado com o Yamazaki! Cuidado! Esse oponente foi a mesma coisa. Ele falou, cara, toma cuidado com o Yamazaki dele. Eu já fui em gelo com o Yamazaki. Eu tava jogando muito na defensiva com o Kris, né? Eu tava muito... Eu não tava atacando muito. Eu só atacava na hora que eu derrubava o oponente e eu ia pra cima. Mas eu tava jogando muito cauteloso. Esse daí me fez passar mó peninho nesse torneio. Boa! 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 Eu tô aqui com o Dino, o Dinossauro Gamer aí. Seja bem-vindo, Dino, mais uma vez. Um bate-papo aqui, o Gamer A gente veio aí pra Como é? Maratona Bender? Maratona Bender, jogatina aqui em Marlin Já tá rolando ali, ó É tradicional, pessoal, já faz uns dois anos Que o Bender tá fazendo aí, né? Olha o Mario Kart lá atrás, o nosso retroprojetor HD, projetor em HD Vai rolar o Mario Kart ali daqui a pouco, hein? Muito louco, hein? E aí, Dino, e como é que tá O alocador lá? Você pode avisar pra gente aí Falar como que tá as coisas lá Bom, as coisas tá indo devagar, mas Cada dia tá melhorando, né, meu? Hoje mesmo que é sábado, vim prestigiar o Bender Várias pessoas esteve lá Eu tive, infelizmente, que fechar, eu postei no Face Mas tem muitos, assim, que tá conhecendo A alocadora agora, não sabe, né? Não segue a página do Face lá, entendeu? Mas é assim, cara A intenção da alocadora é poder Reunir a galera, fazer esses campeonatos Você foi campeão até na alocadora Valeu, valeu E trazer a nostalgia, né, irmão? Pra aquela galera que Nasceu agora, criançada pequena Que tá crescendo aí E não sabe como que eram antigamente Os videogames antigos, né? Friperamas Videogames como Super Nintendo Mega Drive E até telejogo, né? Você viu lá o telejogo lá no... Teve campeonato de telejogo E eu fiquei marcado aí na alocadora do Dino Porque eu ganhei lá no T-King, né? Cara, o Cedu enfrentou dois caras bons lá Que eu não imaginei, meu Parabéns, Cedu E ter sido campeão aí, ó E agora eu tô aqui, ó Já na reta final Da jogatina do perdeu, hein? Começou a pegar gosto aí pelos torneios Pelos torneios, eu tô vendo direto agora, cara Então... E se Deus quiser um colecionador da minha Ah, o Vivo é assim mesmo, hein? Codino, mas explica aí da sua alocadora lá Você aluga os videogames Por exemplo, o pessoal levar pra casa Os jogos também, pra levar pra casa Por enquanto, eu tô fazendo carteirinha pra galera E a galera que tiver carteirinha, né? Da alocadora de sócio Vai pagar metade Vai pagar R$2,50 por hora E eu vou fazer umas promoções boas Que a galera que tiver carteirinha Paga R$10,00 e pode levar a família Pode ficar jogando à vontade, entendeu? Vai ser uma coisa boa E vai ter um barzinho lá também Pra galera tomar refrigerante Comer um salgado, né? Passar a hora, é Passar a hora ali Deem a vontade Consumindo Sem precisar, tá saindo, né? Indo pra outro lugar, entendeu? E a galera que não conhece o canal do Dinossauro Gamer Tá na descrição aí, beleza? Acompanha lá, gente Dá hora Eu sou fã do Dino, hein? Já faz tempo, já É nóis Eu sou fã também Você doa e o Will pra caramba E tem amizade faz bastante tempo nas redes sociais É, é mesmo Mas acho que foi Faz uns dois anos que nós conhecemos na BGS E foi legal pra caramba A gente se conheceu na BGS, cara Eu me arrepiei quando eu vi o Dino, cara Eu falei, caramba Que é assim, né? É um impacto que a gente tem Quando a gente conhece uma pessoa no online Que mora muito longe A gente vê pessoalmente, né? É verdade É legal pra caramba E também ele falou assim Se eu vou alugar jogos, né? Futuramente, talvez Se eu esteja uma quantidade boa de associados E alguém tá, por exemplo Querendo alugar um Super Nintendo Levar pra casa Por exemplo, levar um 007 Do Nintendo 64 Ou um video game Talvez eu possa estar disponibilizando, né? Vai depender da demanda, né? Que o pessoal for pedindo, né? Talvez eu possa estar alugando cartucho sim, meu Só que vai ser aquele esquema padrão, né? É, aluga na sexta e entrega só na segunda, né? Ah, e tem que ser assim Nostálgico, né? É, então Bom, galera Então isso aí foi o bate-papo aí com o Dino, beleza? Isso aí, galera Valeu Cidemar vs. Seduc Boa! Não encaixou o jogo do Cidemar, hein? Do jeito que você quer ir Lauma, calma Ele Hale L elevcharge Lauma É, bota Uma vez vai Lela Parola Eu Nossa, mano Não encaixou, não encaixou se demar, hein Não encaixou, não encaixou, não encaixou Não encaixou, não encaixou Não encaixou, não encaixou Não encaixou, não encaixou Puta, mano, da hora a partida, hein Show, 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 show Galera, finalmente, final, hein Daqui a pouco Vai ser eu contra o Bendel, cara Na final, olha o filme mágico aí Eu digo sedução, meu pai, ó Sou nada, cara, eu dei mó sorte Sedumido Quem deu sorte foi o Bendel, mano O Bendel tá na final ainda, cara É o dono da máquina, né Tem que deixar o cara aí no final, né Se não, ele desliga a máquina e sai fora, né Não tem campeonato Aí, galera, só tem meus companheiros aqui, ó E aí, o Bendel, os caras tem canal aí, eles vão falar um pouquinho do trabalho dele pra você Se inscreve lá nessas coisas, beleza? Beleza, obrigado, sedumido Então, eu tenho um canal de caçadores de games Se inspirando no sedum, no Dinho, entendeu? E eu tô fazendo as caçadas lá na Pela do Roupa, aqui em Helena Que eu vi o sedum fazendo a caçada lá direto, né E é mais perto de casa Então, eu tô lá na Pela do Roupa, tô fazendo as caçadas de games, entendeu? Aí, eu tô começando agora, né? Tô começando agora Aí, cuida aí, o Cacuinho do Rio A galera que gosta de caçada, ó Tem coleção também? Tem, tem coleção Qual é a sua obra de preferido? Preferido, sobre ele, bem Aí, ó É dos nós, hein, é dos nós Agora, o Felipe Games, aí, ó Fala, rapaziada, tudo bem com vocês Pessoal, é... Todo mundo aí, não sei Alguns me conhecem, alguns não, né? Eu tenho um canal aí do O Faço Caçada É... O Dovo Batista É... Olha aí que bora Tá coxa aí, ó É campeonato É campeonato, é assim mesmo Arrolando a final de F&E, né? Então, vai lá fazer emoções Mas, então, rapaziada Tem O Faço Caçada Dodica Jogadina Live Me inspiro muito nesse cidadão aqui, ó O Drogs O Dinho O J Mochete, né? Enfim É... Só caçada pop E uma melhor que a outra Então, acompanha o canal aí Que eu tenho certeza que eu disse Você não vai se arrepender Se inscreve lá Fortalece nos likes sempre Sempre vai ter uma jogatina casual Lives Vire e mexe aí O que vai estar fazendo, beleza? Muito obrigado aí, pessoal Valeu, nois Valeu, Cedu Valeu, Cedu Valeu, Cedu Por ter trazido nós também, né? É a viagem aqui Ele que tá trazendo nós, entendeu? Muito obrigadão Ele é legal pra caramba As companhias agradáveis A gente tá sempre participando dos torneis Quem torneio chama nós aí Que o Viu vai estar lá, hein? Opa! A gente testa o D&D, hein? Ó, forte no futebol Eu mais ou menos no T-King E você? Futebol também Aí, ó Futebol também Valeu, deixa o seu like aí no nosso canal aí Obrigado E aqui o Sidemar também, ó Sidemar aí, ó Tá na final, vai dar um ponte Aí, ó Tá na final, hein, meu Ó, Sidemar Aê Mano Tá gritando aqui, ó Sidemar é o vôo com o banheiro Sidemar é o vôo com o banheiro Sidemar é o vôo com o banheiro Ninguém pode entregar Aê Você tá na final também? Superstar Soccer Mano Você tá na final, tem que tá na final Ô, louco, meu Vai aí, ó Ó, tamo representando, hein O carro tem, né Estamos representando Final do golpe Final do real gold Vamos perder pro Pendel Agora tá rolando o final do NBA lá, galera Mano, e é eu e o Pendel de final, cara Ei, Sidemar, final do real gold Ô, louco, tá aí Eu e a sei lá quem Final do PQ Vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar, final de fundo, cara Tá na hora, tá na hora Aê, churrasquinho gamer Tem alguma coisa pronta aí pra nós? O churrasqueiro é o primeiro a comer E o gato aí, ó E o gato aí, ó Eu tô me tremendo Entrega de medalha NBA Jam Segundo lugar Beto de São Paulo Aê 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 A equipe Loser Aê Aê Beto Representa O grande campeão Vindo de Sorocaba Júlio Brasile Aê 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 A foto clássica A foto clássica Aê Alguém tira a foto e põe no grupo lá Depois você vai falar Parabéns Agora vamos E logo mais a disputa de terceiro e quarto E aí vamos entregar a medalha do terceiro Que tá em jogo aí Vamos pra tequing Parabéns Agora vamos pro tequing Galera, agora vai começar o sorteio do Kratos Do Kratos Do Kratos Do Kratos Vai tirar o número do pai aí, ó Eita, quatro Vamos lá Quatro Júlio Brasile Foi bom Aê 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 Quer vender, quer vender? Curiosidade, curiosidade game, hein. E o cara que ganhou, foi o que ganhou dele o campeonato, né? Ele ficou em segundo lugar agora. Aí agora ele foi e ganhou. E aí? No quarto lugar pra env reliable! Uau! Para não participar! Beto e voca! Esquemia está caindo! Real gols de Patafuri! Terceiro lugar... Redondo! Redondo! Ae! Ae! Terceiro lugar... Segundo lugar... Sitemar! Ae! 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 Fica aqui! Vamos lá! Escolhe! E o Sancho em campeão, o campeão é o golfe! Vindo de Mairink... Alfa! Pendeu! Ae! Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Marmelada! 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 Boa! Próxima entrega de medalhas! Guilty Gear! Em terceiro lugar... Guilty Gear! Redondo! Ae! Terceiro! 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 O rei dos terceiros! Marmelada! Terceiro! Em segundo lugar... Vindo de Cotia! Dante! Ae! Cadê o Dante? Ae! 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 E o grande campeão... Eduardo Guerlade! Ae! 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 Gino Five 98! A minha terceiro lugar! Vindo de Sorocaba! Aedreau! Aeeeeee! Ae! Qual é a sua trocação aqui? Sorocaba! Mais o terceiro. Com o segundo lugar! Segundo lugar! 内�들! Olha o campeonato do Mario Kart! A galera aqui no terreno Gamer E o retroprojetor Enorme ali Olha que bacana O Dino aqui também fazendo A transmissão ao vivo Mano que da hora Olha isso aqui O retroprojetor ali Quem perder dá 3 Volta no terreno Olha galera Olha mano Deu uma ventania lá fora Acabou com a jogatina Dos caras lá Eita frela Acabou com a jogatina Do retroprojetor Beleza já falei Eita frela mano Tá ventando demais Tá chovendo agora Olha mano Eita frela mano Quem tem um Fiesta aí Aí galera começou a acabar a energia aí Fiscar a energia Acho que não vai ter a final Você é louco Tá ventando demais Vai começar a chover Então eu tô aqui Já pra perder aqui No primeiro tempo Eu já tava perdendo Aí acabou a energia Aí agora tem mais um tempo Que eu vou jogar agora aqui International Não tem mais um teste não Ronaldinho garocho Vai cedo Que lindo 1,1. 3,2 ! 8,3 ! 4,3 ! 2,1 ! 2,1 ! 2,1 ! Para quem não entendeu ele já estava com 1 a 0. Mas tinha acabado a energia. 2,1 ! Caramba ! Aí pessoal, final aí, Felipe Games e Dinossauro Games Começou o final do International Superstar Soccer International Superstar Soccer Deluxe Terceiro lugar, vindo de Socapa Canelinha Terceiro lugar, Socapa Terceiro, terceiro Segundo lugar, vindo de São Paulo Felipe Games Vindo de São Paulo E o grande campeão, vindo de Sonocaba Dinossauro É pra vocês, galera Aê, discurso Cadê o Ivan? Cadê o Ivan? Cadê você, Ivan? Ah, não consegui gravar todas as lutas que eu tive Mas eu peguei só o oponente forte, cara Tinha bastante gente lá que jogava muito bem E eu dei muita sorte de ganhar, tá? Dei muita sorte mesmo Eu não jogo bem, tá? Eu não jogo bem Eu... Antigamente eu imaginava que eu era bom e tal Mas até jogar online, né? Online a gente vê aí que a gente não é nada, cara Então, os caras lá jogavam bem pra caramba Eu só peguei gente difícil, meu Difícil Eu dei muita sorte de passar Em alguns lá, até a sorte me ajudou, né? E acabei Chegando na final contra o Bendel, cara Contra o Bendel eu não imaginava que eu ia pegar ele Tá? A gente sabe que o Bendel, ele é um ótimo oponente aí, né? Jogos de luta Ele manja de tudo, ele manja um pouco, cara O cara sabe jogar bem em tudo Inclusive de Street Fighter, né? A gente vê que ele dá mó trabalho jogando com a mão só, cara Com a mão só, o cara é feroz mesmo, né? Mas eu não imaginava que ia pegar ele na final Eu imaginava que era outras pessoas E assim, eu joguei com ele lá no Dino, né? Consegui passar por ele lá no Dino Eu imaginava que ia ser fácil, cara Mas não foi fácil não, viu? Olha o vídeo aí Agora a final, tem que gostar de 98, hein? Edu de Itaquaquecetuba Verso o Bendel Melhor de 6, galera Final do torneio, galera Eita gota Eita gota Aí Aí Melhor de sol Ah Ah, mano Uhul Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! O choro é livre! O choro é livre! Não falei pra passar não, Bendeu! Tem que jogar com uma mão, Bendeu! É só 0-2! É só 0-2! É só o nerd, sabe? O esqueminha é sujo! Vai ter que voltar tudo? Vai ter que voltar tudo? Vai ter que voltar tudo! Vai ter que voltar tudo! É, não tem jeito! O Júlio é Júlio! O Júlio é Júlio! Volta tudo! 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 V. Vamos lá! V. E Milan! V Brasil! Oactive! Continua, animou! nfera! Você tem um piloto! Isso é uma solução! Essa cidade de nome difícil! Meu Deus do céu! Irnão!? É a turma! Vamos no Bedeu! Vamos no Bedeu! Vamos no Bedeu! Bedeu chamou chuva, hein! Todo o campo que você vai aqui tem dois dois. Todo o campo que você vai aqui tem dois dois. Todo o campo que você vai aqui tem dois dois. Bedeu a perdão da chuva ali e chamou a chuva, velho! Eu vi! Chame, chame, chame! É a final? Final! É nada, caralho! É nada, caralho! Caraca! Será que vai ter o título? É os primeiros patos! É, é! Veja o canal dele lá! É, é! Veja o canal dele lá! É, é! É, é! Joga comigo com o Ninja! Aí o Nua não vai tirar o canal dele direto pra gente aqui! Pau, pau! Peria vem melhor de três cominhas! É, é! É, é! Você perdeu mesmo! E um jogo emocionante, hein galera! Depois da cara diminuir o vídeo aí! É, esta férias mesmo! Você perdeu mesmo! Excede! Joga com uma mão aí, velhão. Se joga, André. Me chateu no final. Joga muito, André. Tudo igual, tudo igual. Perfeito, perfeito. Diamond Negro agora. O que é? Diamond Negro neles. Opa, opa. Se empolou, se empolou. U, u, u. Não sai o poder. Não sai o poder da tela. O que vai neles? Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Mano do céu, olha o clima como que tava lá cara, olha só a torcida e o psicológico meu ali já era meu, eu falei nossa mano, perdi cara, perdi, perdi, aí no meio de todo mundo gritando ali, um mudarel de gente ali né, zoando e tudo mais, eu vou e olha o Sidemar lá no fundo lá né mano, o Sidemar que me deu forças aí cara, quando eu olhei lá ele fazendo um gesto pra mim ali ó, vamos caramba, vamos mano, vamos, tipo assim, não fica fraco não, não fraqueja não, vai mano, vai pra cima, tipo, dando maior força né, maior incentivo cara, valeu aí Sidemar, se não fosse tu hein cara, eu acho que meu psicológico ali ia ficar abalado, eu não ia ganhar mais não, aí eu falei é mesmo né cara, vamos manter a calma aqui, eu vou pra cima, vou pra cima mesmo, vou levar esse troféu aí lá pra Itacoa cara, aí, aí veja aí o restante do vídeo aí cara, eu fiquei mais tranquilo né, depois do Sidemar, valeu Sidemar. Melhor de 3, melhor de 3, melhor de 3, melhor de 3 hein cara, só lembrando, só lembrando gente, percante, passa a mesa, tá bom não? Olha o Beto, tô indo dar o Beto, tô indo dar o Beto, mostra o Beto. Olha galera, olha o Beto. É o Beto, tá bom não dá pra dar o Beto, tá? A segunda luta tá? É a segunda luta, tá? A primeira luta o Beto é ganho, ó. Vai que dá, vai que dá? A primeira luta assim é essa Melhor que sem dar eu hein Melhor sem dar Busta Bora enemies Eeeee! Eeeee! Basta Basta setero Três por um Papapá Três por um Papapá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ah, moleque Ah, moleque Ah É Oh 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 Ah Oh Oh Trunks 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 2 Oito! Seis! Há 6! Cinco! Há 8!!!! Há 6! Há 8!!!! Pula da remanque! Pois é! Ele tá todo com os caras! Cadê ele? Cacapau! Nossa! Cacapau! Êêêê! Vamos! Vamos! Vai Bendez! Ah! Ah, e o Bendel tá jogando muito o Taking of Fighters, hein, cara? Eu acho que ele fez um intensivão aí de Taking of Fighters que o Bendel tá jogando demais, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! A nega maluco, final, final, final! É a nega, hein? Tô no parceiro. Tô no parceiro, hein? A palavra foi cegenta, mano. Ah, a palavra foi cegenta. Beleza, Beleza, Beleza. A tem de ontem, não sei, tá de ontem, é verdade? É a final de parte isso. É a pessoa que não vai ser pra frente. É a pessoa que não vai ser pra frente... É, é, é. Vamos ver aí, Beleza, Beleza! Vamos, 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 vamos! Aê! Meu celular acabou! porra ah não ah se vai acabar errando o furocap é perdida porra mais vinho aaaaaaaaa esqueminha suja esqueminha suja aaaaaaaaaaaaaau Ah, vou apanar tudo! Vai ser bom de novo! Vamo lá! Voltou, voltou! Ah! C2! Vou começar de novo! Vamos lá! Futebol não! Daí, irmão Negro! Ah! É o profissional! Ah! Filão! Zangueto na área! Zangueto na área! Zangueto na área! Ela é chato mesmo! Ela é chato! 2,0,0! 2,0,0! 2,0,0! Estorou o par! Estorou o par! Uhul! Vou gravar essa forma aí! Está funcionando! Vai lá! Aperta e pega! Sabe que você está jogando e não sai da peça! Não dá pra ver se não mata! Sai, cocô! Hadouken! Hadouken! É espírito aí! É Hadouken! É a filhão! É a filhão! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Jovem 1,0! Jovem 1,0! E o grande campeão, feito pela Marcenaria Luz aqui, o grande prêmio. Não ganhou o campeonato, mas ofereceu o prêmio. Então ele vai premiar o grande campeão do King of Fighters, CEDU!!! Olha o corão aqui! Vamo lá! Vamo lá! Aê! Não, você der? Eu não! Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? O que é que fez? Tô legal, hein, Gil? Deu? Beleza! Tem mais jogo? Tem mais jogo? Tem mais jogo? Tem mais jogo? Olha o Garudaimo aí! Olha o Garudaimo aí! Vai virando, vai virando! Vai virando, vai virando! Vai os caras aí! Da hora, hein? Adiano! Então, galera, esse daí foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí pro Bendel aí, que recebeu a gente lá na casa dele. Que ele fez aí, essa maratona, que foi legal pra caramba! Se inscrevam também no canal do Bendel! Gosto pra caramba do canal dele, pela simplicidade! Pela paz que ele transmite, principalmente! Um cara nota 10! Genial aí, Bendel! Um abraço! Galera, o link do canal do Bendel está na descrição! O link dos canais que participaram também aí! Como o do Nandinho, o Felipe Gamer! O Dinossauro Gamer também está na descrição aí! Dá pra vocês estarem conhecendo! Caso não conheçam ainda! Tá bom? Dá essa força aí pro canal da galera! E eu vou me despedindo aqui com mais um vídeo! E a gente se vê nos próximos vídeos e nas lives! Beleza? Valeu galera! Um forte abraço! Tchau! Tchau!